Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, eu quero te escutar. Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus. É uma alegria trazer você aqui no Santuário de Fátima, aqui nessa praça belíssima, pra gente poder meditar essa palavra de hoje. E é tão maravilhoso, porque enquanto a gente está aqui, está tendo a oração do Rosário. A todo tempo, esta oração está acontecendo. Perceba como tem tudo a ver com a nossa palavra de hoje. Está no Evangelho de João, capítulo 6, de 52 a 59. Naquele tempo, os discípulos, os judeus discutiam entre si, dizendo, Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse, Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, Assim, o que me come, viverá por causa de mim. Este é o pão que desce do céu, não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão, viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero partilhar com você este versículo. Como o Pai que vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai, Assim, o que me come, viverá por causa de mim. A minha pergunta para você hoje é como você está se alimentando ao longo do seu dia. Deus me inquietou profundamente, e sempre me inquieta com essas palavras, Orar e sem cessar. Orar e sem cessar em todas as circunstâncias. Como orar sem cessar? Aquele que me come, viverá por causa de mim. A gente precisa se alimentar ao longo de todo o dia. Você tomou seu café, você teve o lanche da manhã, você almoçou, às vezes faz o lanche da tarde, janta, Às vezes ainda faz uma ceia. Olha quantas vezes a gente se alimenta ao longo do dia. Quem come, quem come, o que me come, é forte isso? O que me come, viverá por causa de mim. Pensa como você tem se alimentado ao longo do teu dia. Será que você tem permitido que a palavra de Deus alimente você ao longo do dia? Que a voz de Deus te direcione ao longo do dia? Será que as tuas orações, os teus clamores, têm se elevado a Deus ao longo de todo o dia? Existem pessoas que dizem, não, mas eu falo com Deus durante todo o dia. Mas não basta falar, você precisa se alimentar. E a gente não se alimenta das nossas próprias palavras. Às vezes a gente fala muito, às vezes a gente pede muito, às vezes a gente diz, Senhor, olha tudo que eu estou passando e vai falando, falando, falando o dia todo com Deus. Mas isso não nos alimenta. É preciso ouvir o que Ele fala. Porque o que Ele fala silencia muitas vozes, mata a fome ansiosa que nós temos dentro de nós. Silencia as loucuras dessa louca da casa. Ele, somente Ele, somente a palavra, somente a Eucaristia, somente o sangue de Cristo, somente um tempo de oração, é capaz de silenciar e de alimentar a nossa alma. O que é que você tem comido ao longo do teu dia? Será que você tem passado fome? Será que a tua alma está raquítica? Será que a tua alma está sedenta? Como está a sua alma? Nos chamou a atenção, nós chegamos aqui, a terra está seca. Nós estamos sentindo tanta necessidade de beber água todo o tempo, o nariz resseca, a boca resseca. E ali Deus já foi ministrando isso no meu coração. O quanto a gente tem necessidade dEle. O quanto tem épocas, principalmente, que parece que a nossa alma está mais ressequida, precisando muito, muito mais de água do que o normal. Você tem percebido a tua alma gritando por isso? Tem épocas que precisamos mais dEle. Tem épocas que só a minha oração ao longo do dia não é suficiente. Eu preciso de um refugício de quatro dias. Eu preciso de uma peregrinação. Eu preciso tocar lugares sagrados. Gente, o quanto isso muda a nossa vida. O quanto eu já tive momentos críticos da minha vida, que só uma peregrinação silenciou. E Deus foi muito carinhoso comigo, porque eu ganhei na hora certa. Momentos que eu pensei em desistir. E ali, tocando, foi a primeira vez que eu fui à Terra Santa. Ali, naquela terra, eu disse, eu não posso desistir. Quantas vezes foi nos retiros, assim, aquele momento era o retiro necessário que eu precisava. E ainda tem pessoas dizendo, eu não tenho tempo, porque o trabalho, o trabalho não vai saciar a sua alma. E o grande motor da sua vida é a tua vida espiritual. Tudo começa da vida espiritual, que alimenta a tua mente e que alimenta o teu corpo. Quando a alma adoece, a mente adoece, o corpo adoece. Tem muita gente procurando médico, mas no primeiro momento que você precisava era dos médicos, dos médicos. A nossa rotina espiritual, a nossa rotina espiritual, a rotina dos vitoriosos, foi o que Deus me inspirou. Porque nós estamos num tempo tão agitado e a gente não tem tempo. Comece com um minuto e meio no salmo. Esses minutinhos, dez a quinze minutos, o evangelho, parece pouco, filho, filha, mas alimentam a alma. Se nesse pouco a sua alma suspira e você diz, eu quero me alimentar de ti, Senhor, já é o suficiente. Se você decora esse versículo, o que me come viverá por causa de mim. Já é o suficiente para te alimentar até o meio dia que nós vamos rezar o Santo Terço. Até as vinte e trinta que nós vamos rezar e beber o sangue de Cristo na nossa live do sangue de Jesus. Você vai sendo alimentado durante o dia. Como é que está a tua rotina espiritual? Não tem? Precisa ter. Tá falha? Corre, volte. Escute o que a tua alma está dizendo. Será que está na hora de parar e fazer um retiro? Vem aí homens e mulheres. Cura para homens e mulheres. Será que é um refugice? Será que é um perto da tua paróquia? Será que é uma hora em silêncio na capela? Como está a sua alma? Será que é uma vigília que você precisa? Como está a sua alma? Aquele que me come viverá por causa de mim. Amados, quantas pessoas precisam ser inquietadas com essa palavra hoje. Me ajude a fazer com que Nossa Senhora de Fátima, com que essa palavra chegue a muitos corações. dá aqui o teu like, curte, compartilha. Compartilha muito. Manda no seu WhatsApp. Para que outros possam ser impactados com essa palavra de hoje. Eu e você estamos juntos nessa missão. Por isso, eu conto contigo. Parei tudo para estar aqui por causa de você. E eu sei que você está comigo nessa evangelização, nessa missão. Traça sobre você o sinal da vitória. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus quiser. Amém. Amém. Amém.